Música Característica dos praticantes mais velhos e experientes, a movimentação sinérgica torna aplicações aparentemente simples e singelas em algo eficiente e poderoso. Sinergia é um ato ou esforço coordenado na realização de uma função. Ao observar a forma graciosa com que se movimentam mestres mais antigos, a impressão que temos é que tudo está bem encaixado e que ao mesmo tempo em que o todo atinge os pontos desejados, cada porção de seus corpos age colaborando e fundindo-se com a visão macro. Muito antes da movimentação, no entanto, uma condição sinérgica é desenvolvida no raciocínio. Nesse caso, experiências, sensações e exercícios se traduzirão no aprendizado, inicialmente no uso do corpo para um fim específico. Em uma outra etapa, junto com a ambientologia, tudo o que está à sua volta torna-se passível de verificação para que seja algo a mais dentro do que se almeja. Na utilização de uma arte de guerra específica, existem formas diferentes de se iniciar um movimento, transmiti-lo, mantê-lo e encerrá-lo, e logicamente cada uma delas provoca consequências diferentes. Juntamente com o estudo postural, o tempo em que cada parte do corpo deve entrar em ação ou repousar e o sentido da movimentação dessas partes devem contribuir com a estrutura total e com as linhas de ação desejadas. Sinergia é um dos elementos necessários para um bom quimê, ou foco, e que ao contrário do que muitas vezes se pensa, vai além da capacidade de consertar a energia em um ponto determinado. A forma com que transmitimos essa energia e qual será o reflexo desse ponto de convergência cria cenários interessantes empiricamente falando. A transmissão do movimento que gera pressão, por exemplo, não é igual àquela que visa traumas e lesões imediatas, ou a uma energia que reverbera e gera vazios subsequentes no quê? Por outra via, quando o ponto principal é a transmissão da força em forma de ondas, a sustentação da postura deve ser entendida para que não haja uma fluência no sentido oposto ao desejado. Já quanto ao reflexo do foco, é importante saber qual a natureza da ação. A movimentação direta e retilínea propicia uma polarização de um eixo e uma linha de ação, enquanto uma movimentação expansiva e helicoidal geralmente necessita do peso direcionado para baixo para que tudo aconteça em torno de um centro. O Kuzushi ou desequilíbrio, a intenção traumática, a explosão ou qualquer outra natureza da ação desenvolvida requer um entendimento e uma absorção adquirida em uma boa prática. A experiência do foco vai além de movimentações e aplicações marciais, mas em toda a forma interna de se posicionar e de se expressar. A experiência do foco vai além de movimentações e aplicações de um eixo e 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 um eixo. O Kuzushi ou desequilíbrio 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 O Kuzushi ou desequilíbrio